Boa noite, queridas irmãs, queridas irmãos. Deus abençoe a vossa jornada da vida. Sejam todos muito bem-vindos. Já estamos ao vivo para mais um culto cristão no mar, no lar. Que possamos ter uma noite iluminada. Possamos ter uma noite abençoada por nosso Pai Celestial. Peço que confirmem se vocês estão ouvindo adequadamente a transmissão, o som. E também a opinião de vocês sobre a nossa imagem de hoje. A imagem que foi escolhida para o fundo. O visual do nosso culto no lar. Uma casa no campo, no meio da mata, ao lado de um córrego de águas azuis. Muitas flores. A rua cheia. A vegetação. Sempre uma imagem que nós procuramos trazer paz para os nossos corações. Nós estamos iniciando o culto de hoje, quarta-feira, dia 26, aliás, dia 25 de setembro de 2024. Buscando todos alcançar um padrão de evolução. Nosso grande desafio na jornada terrena é para evoluirmos. Estamos aqui todos para buscarmos nos tornar pessoas melhores em todos os ângulos da nossa vida. Pessoas mais fortalecidas emocionalmente, mais equilibrada, pessoas fortalecidas espiritualmente, pessoas mais unidas na família. O aprendizado do perdão, do amor ao próximo. O fortalecimento da fé em Deus, a crença na vida pós-transição da jornada terrena. O processo de transformação do ser em uma pessoa cada vez melhor. A busca por construir laços de amor com nossos familiares, com o próximo. A busca por nos prepararmos para a viagem ao plano superior, criando, construindo os nossos tesouros. Sabemos todos, como a espiritualidade sempre nos lembra, sabemos todos que daqui do plano terreno não levamos a moeda, o ouro, a prata, o dinheiro, a conta bancária. Não levamos nada de material. Daqui levamos as nossas virtudes, que conseguimos a duras penas construir, através da reforma íntima. E também levamos os nossos vícios, os nossos defeitos, os quais teremos que prestar contas. Prestaremos conta do nosso egoísmo, das nossas invejas, do mal que praticamos contra o outro, das ofensas praticadas. Tudo isso entrará nas nossas dívidas. Assim como as bondades, a caridade, as boas intenções, o auxílio ao próximo, entra como crédito. No conceito de Deus, nosso Pai. Por isso que é importante, nesse processo, o nosso reajuste enquanto ser humano. Vamos seguir com o nosso culto no lar e as informações iniciais. Trago aqui para vocês a nossa rifa da caridade. Estamos em plena campanha. Dia 21 de outubro faremos o nosso sorteio. Se você tiver condição, se você puder, ajude nessa campanha. Já estamos ajudando muitas pessoas. Tudo que está sendo recolhido em termos de venda dos bilhetes da rifa está sendo usado para ajudar as pessoas necessitadas que procuram a nossa equipe. O bilhete custa 20 reais. A gente vai colocar aqui no final do culto. Deixa eu ver se eu consigo colocar agora já o link para vocês. Quem tiver condição, quem puder. Claro que aqueles que estiverem passando por algumas limitações ou dificuldades, não devem, não precisam ajudar. Pode ajudar de outras formas. Mas aquele que puder, venha participar da campanha conosco aí, que está sendo gerenciada, coordenada pelas nossas irmãs do Grupo da Caridade. Coloquei aqui o link para vocês participarem. Bom, também trazemos aqui o nosso site. Deixa eu colocar aqui. Bom, convidamos você a se inscrever. Aperta o botãozinho aí de inscrição, se você não é inscrito. Deixe o seu like. Compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais. E também visite o nosso site. O nosso site, deixa eu colocar aqui. Nosso site é o www.equipebezerrademenezes.com.br www.equipebezerrademenezes.com.br No nosso site você tem o formulário para fazer o seu pedido de tratamento espiritual. Você tem orações, você tem passes, você tem culto do lar, você tem os livros da equipe Bezerra de Menezes. Então, pedimos a você que participe do nosso culto cristão lar. Bom, nós deixamos aqui no chat uma enquete. Já temos 74 votos. Pedimos a sugestão de vocês sobre os temas para o próximo culto do lar. Os próximos cultos do lar. Colocamos, se vocês desejam, refletir sobre a síndrome da ansiedade. Sobre a depressão, sobre o TDAH, que é uma síndrome muito presente na vida das pessoas hoje. Principalmente dos mais jovens. Ou sobre a síndrome do pânico. Então, deixe os seus pedidos aí. A sua opinião que nós vamos seguir aí a orientação de vocês. Bem-vindos ao culto cristão lar para tratamento espiritual do corpo e da alma. Convide sua família para participar do culto e receber curas e bênçãos divinas. Escolha um lugar sereno e tranquilo para fazer o culto em paz no coração e na alma. Eleve o seu pensamento até Deus e abra as portas da sua casa, abra o seu coração e a sua alma para Jesus Cristo. Tenha sempre uma bíblia sagrada ou livro de acordo com a sua fé religiosa. Você pode também ter o livro Orações de Cura. Traga uma garrafa d'água e um copo de água para fazer a fluidificação da água, preparando sua medicação espiritual. Prepare-se para receber curas, bênçãos e fortalecimento espiritual durante o culto no lar. Esperamos você em nosso culto cristão no lar de tratamento espiritual. Vocês viram que nós colocamos no vídeo, agora há pouco, uma informação de que durante o culto é realizado o tratamento espiritual. Algumas pessoas falam para mim, perguntam, senhora, às vezes começa o culto no lar e me dá um sono, às vezes eu até durmo durante o culto no lar. O que acontece, senhora? Então, muitas vezes a espiritualidade nos coloca num estado de sonolência para realizar tratamentos. Então, se você estiver em algum estado de sonolência, é porque a espiritualidade te colocou no estado de sonolência para fazer um tratamento em você. O tratamento que você esteja precisando. Fortalecer as suas emoções, tratar a sua alma, fazer algum tratamento do corpo. Isso é o normal, o natural. Bom, vamos seguir com o nosso culto no lar e agora convidando todos para a reflexão de hoje. Hoje o tema da reflexão é o eu cego. Vocês lembram que no último culto no lar, nós falamos sobre o eu secreto. Primeiro falamos sobre o eu público, que é a imagem que a gente mostra para as pessoas. Depois falamos do eu secreto, que é os nossos segredos, aquilo que a gente esconde. Aquilo que a gente esconde das pessoas. E agora, o eu cego. Nós temos uma irmã aqui, a Rosângela, que está falando que na maioria das vezes, no culto, ela dorme. Então, é porque é normal, irmã. Quando você pega no sono, no culto, é porque a espiritualidade está realizando tratamento com você. Daqui a pouco faremos a oração de Caritas. Trocamos a ordem hoje. Bom, fazendo a reflexão hoje, o eu cego, ela é muito importante. O que seria o eu cego? Eu queria que vocês raciocinassem no contexto da vida de vocês. O que seria o eu cego? O eu cego é a impressão, a imagem que as pessoas têm de nós, que nós desconhecemos. Muitas vezes, nós ficamos cegos para a imagem que nós produzimos no outro. A gente tem uma imagem de nós, mas a imagem que as outras pessoas têm de nós é diferente da imagem que a gente tem. Por exemplo, às vezes, a pessoa, você vai conversar com a pessoa, a pessoa fala assim, olha, eu me acho uma pessoa tão tranquila, tão comunicativa. Isso é o que você acha que você é. Mas se você fizer uma pesquisa nas pessoas que convivem com você, na sua casa ou no trabalho, As pessoas vão dizer assim, vão dizer que você é uma pessoa tensa, estressada, ansiosa. E você não percebe que você é isso. Mas é o que as pessoas... É como as pessoas veem você. Então, olha só. Existe uma diferença entre o que nós achamos que somos e o que realmente somos de verdade. Você já parou para perceber isso? O que você é, em termos de comportamento, é uma coisa. E como as pessoas te veem, é outra diferente. Ajuda. Duas coisas podem nos ajudar em relação a isso. Em primeiro lugar, a gente aprender a se comunicar melhor. Ser mais assertivo. A falar mais para a pessoa, para as pessoas, quem somos, o que somos, o que pensamos. Principalmente para as pessoas que convivem conosco. Os familiares, para os colegas de trabalho, para as pessoas que convivem no nosso dia a dia. ter essa comunicação, parar de ser tão fechado com as pessoas próximas. O que as pessoas externamente, na internet, pessoas que só cruzam com você, acham de você não é tão importante. Mas o que as pessoas que convivem com você no dia a dia é extremamente importante, porque elas saberem realmente o teu pensamento. quando você está triste, quando você está alegre, quando você está sofrendo, quando você está feliz, o porquê que você está sofrendo, o porquê que você está feliz. É tão importante isso. Então, nós temos que parar de ser cegos e começar a tentar entender como é que o outro nos vê. Se nós percebermos e descobrimos como o outro nos vê, como o outro está vendo o nosso comportamento, a nossa imagem, talvez nós possamos melhorar. Quantas pessoas vão dar um exemplo assim prático. Isso aconteceu com uma amiga minha. Um dia ela chegou lá no trabalho, ela tinha uma colega que trabalhava no serviço público, na Receita Federal. E ela me contou essa história muito engraçada. Ela tinha uma pessoa, uma colega que trabalhava com ela, mas que essa colega, ela se vestia muito mal. Ela era uma mulher assim, razoavelmente bonita, tinha uma boa aparência, mas ela se vestia. Ela se vestia tão mal. Não era questão de roupas de grife, de roupas caras. É porque ela não sabia combinar as cores com o tom de pele dela, com o cabelo, enfim. Então, ela se vestia muito mal. Então, ela passava uma aparência de que era uma pessoa muito mais velha do que ela era de verdade. Ela passava uma aparência bem deformada de quem ela era. E essa conhecida minha, essa amiga minha, percebia isso, que ela se vestia muito mal. E aí, um dia, tomou coragem, chamou ela e falou assim, olha, eu queria conversar com você, já que a gente tem uma certa liberdade. E aí, conversou com ela. E explicou para ela que tinha lido um livro sobre imagem, como se vestir melhor e tal, etc. E falou para ela. E aí, a pessoa não percebia. Ela não conseguia perceber que ela passava uma imagem completamente diferente de quem ela era. Que era uma pessoa mais simpática, uma pessoa bonita, uma pessoa mais agradável. Então, ela passava uma imagem bem distorcida. E aí, ela fez uma mudança que melhorou muito os relacionamentos dela, melhorou a aceitação dela no ambiente de trabalho. Então, esse é um exemplo que eu estou dizendo, que eu estou mostrando para vocês. Mas isso acontece em geral. Às vezes, as pessoas, ao não saberem se comunicar com o outro, às vezes, não sorriam um pouco mais, a pessoa não percebe que é uma pessoa muito sisuda, muito séria. Então, cria um distanciamento. Todo mundo acha a pessoa muito antipática. Às vezes, é uma pessoa generosa, uma pessoa boa, uma pessoa do coração enorme, mas é uma pessoa que não sorri, não presta atenção ao outro, muito fechada. Ninguém gosta dela. Ela cria um ambiente de antipatia em relação a ela, sendo que ela é uma pessoa generosa, uma pessoa boa, uma pessoa que poderia despertar interesse, amizades. Vocês entenderam isso? muitas vezes, a gente não tem ideia da imagem que a gente está passando para o outro. É o que nós chamamos do eu cego. E muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de receber críticas. É claro que a crítica é uma coisa muito ruim. Quando alguém critica o nosso comportamento, critica a nossa aparência, critica a nossa roupa, critica o nosso cabelo, critica a nossa bandeira de andar, critica a nossa bandeira de falar, quando alguém nos critica, a gente fica muito chateado, fica arrasado. Mas se a gente tivesse, se nós tivéssemos uma mente mais aberta para a crítica, dizendo assim, pô, a crítica é ruim, é chato receber crítica. Mas se eu pegar as críticas e analisar as críticas, se eu começar a olhar a crítica não como uma crítica, mas como um feedback, como algo que possa me ajudar. Olha, se várias pessoas estão falando que eu sou antipático, então eu acho que eu não sou antipático. Várias pessoas estão me falando que eu sou antipático. Será que eu não estou sendo mesmo? Mesmo contra a minha vontade? Então, se você usar essa crítica e dizer assim, não, então eu preciso, o que é que eu posso fazer? Talvez me falte, né, ler algum livro sobre relacionamento interpessoal, melhorar minha comunicação, sorrir mais, levantar mais o meu astral, eu tenho que fazer alguma mudança na minha vida. Então, em vez de você ficar chateado com a pessoa que faz uma observação sobre, talvez, a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, e a sua maneira de se comportar, e olhar aquilo ali como uma dica que pode te dar uma ideia de você, digamos assim, de você melhorar, melhorar as suas relações, os seus relacionamentos, seria muito interessante para você se tornar uma pessoa mais evoluída. Então, a partir de hoje, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a crítica, mesmo sendo uma coisa chata, pode ser uma coisa que nos ajude a nos tornar uma pessoa melhor. Vamos olhar a crítica como um feedback. Às vezes, a gente não melhora porque ninguém teve a coragem de chegar para nós e dar um toque, e falar, olha, eu acho que se você se comportasse assim, assim você seria uma pessoa, isso ajudaria muito a maneira como as pessoas te veem. Então, vamos pensar nisso. O eu cego é algo que dificulta muito a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, os nossos relacionamentos interpessoais. Então, fica essa dica, essa reflexão, a gente espera que vocês tomem essa reflexão como uma dica interessante para você começar a observar mais e, às vezes, até perguntar às pessoas da sua confiança o que elas acham de você. Se você tem uma pessoa próxima de confiança, que tal você perguntar, olha, o que é que você acha da minha maneira de vestir? O que é que você acha da minha maneira de falar? O que é que você acha dos meus comportamentos? Enfim, pedir dicas, porque se a pessoa começar a te dar dicas, isso pode te ajudar a ser uma pessoa melhor. Às vezes, você não vai gostar do que a pessoa vai falar, mas, em vez de você ficar chateado, quem sabe você usar essa crítica não como uma crítica, mas como uma observação. A Lucy está falando e a crítica depende da forma como é colocada, pode se tornar uma agressão. É verdade, Lucy. Mesmo quando alguém faz uma crítica que nos fere, em vez de a gente ficar revoltado e chateado, por que não, depois de passar aquele momento de raiva, analisar, será que aquela crítica foi 100% injusta? Será que naquela crítica não tem um fundo de verdade? será que eu não posso usar aquela crítica para me tornar uma pessoa melhor? Tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo, tem pessoas, por exemplo, que eu conheço que são pessoas que falam demais. Eu tenho uma pessoa da minha família que é famosa, é conhecida no meio da família por falar tanto, falar tanto, que chega a irritar as pessoas. De tanto que essa pessoa fala. Ela está numa roda de pessoas, ela não deixa ninguém falar, só ela fala. Então, eu pergunto, talvez ela não perceba que essa maneira de ser dela, de falar tanto, sem dar espaço para as outras pessoas falarem, talvez ela não perceba que essa maneira de ser incomoda as outras pessoas. Já tem outras pessoas que falam muito de doenças, o assunto principal dessa pessoa é doença, está sempre falando de doença. Aqui, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, ou é pessimismo, né? Sempre pessimismo. Então, talvez, se alguém chegasse para essa pessoa e falasse, vou te dar, eu sei que você talvez não vai gostar dessa observação, mas vai uma dica aqui, né? Se você falasse menos de doença, se você falasse, evitasse alguns assuntos assim, você evitaria que as pessoas, né, evitassem a tua presença. Alguém teria que dar a dica, né? Então, mesmo que a crítica, que alguém fizer a crítica contra nós, nos incomode, nos deixe chateado, mas a gente pode pegar aquela crítica, né? E fazer algo de positivo com aquela crítica, né? Mesmo que aquela crítica não seja 100% justa, nem 100% verdadeira, mas pode ser que tenha um fundo de verdade. Então, vamos pensar nisso, né? Fazer, parar de ser tão cego. Esse é o tema hoje, o eu cego. São as pessoas que elas não observam como os outros te olham, te veem, né? E se você percebesse isso, você teria melhores relacionamentos, né? Mais amizades, um ambiente de trabalho melhor, um casamento melhor, relacionamentos afetivos melhores, se você observasse o que, como as pessoas vêm em você, né? Então, é essa a reflexão. A gente espera que vocês, de alguma forma, tirem algo de positivo na reflexão de hoje, né? Bom, vamos seguir aqui com o nosso culto no lar e agora vamos voltar lá na prece de Cáritas. Prece de Cáritas. A prece de Cáritas é uma prece que nos ajuda a elevar o pensamento e entrar em sintonia divina. Acompanhe conosco. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem, compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito, à consolação, ao doente, o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito, à verdade, a criança o guia ao órfão, o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que é criado. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Piedade, que a vossa bondade que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as águas, todas as lágrimas se acarão, todas as dores se acalmarão. um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Senhor, a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir um dia a vossa divina imagem. Assim seja, prece de Cáritas. Maravilhosa prece. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, agora convidamos todos vocês a fazermos juntos a nossa prece rogatória. Estou acompanhando aqui a nossa enquete, já temos 155 votos. O tema que está sendo mais lembrado é a reflexão sobre a síndrome da ansiedade. Por enquanto, está vencendo o tema que nós vamos conversar nos próximos Culto no Lar. Bom, vamos agora fazer juntos a nossa prece rogatória. prece rogatória a Jesus Cristo. Nesse momento, pedimos a todas as irmãs e irmãs que tragam suas dores, seus sofrimentos, suas dúvidas, suas enfermidades, os problemas familiares, os problemas conjugais, os problemas financeiros. Traga os obstáculos que se colocaram no caminho, no seu caminho, traga para colocar nas mãos de Jesus Cristo através da prece rogatória. Pedimos a todos nesse momento que mentalize a presença de Jesus à sua frente, sorrindo, se aproximando de você, olhando dentro dos seus olhos, fundo nos seus olhos, colocando as mãos nos seus ombros. e te dando um abraço. É hora de você reconhecer diante de Cristo as suas imperfeições, se comprometer com a sua automudança, a sua reforma íntima e pedir a Cristo a sua bênção, a cura, o fortalecimento. Amado Pai Celestial, nesse momento, Senhor, queremos inicialmente agradecer pelos presentes que o Senhor nos deu na jornada da nossa vida. Queremos agradecer, Senhor, a oportunidade de renascermos para a jornada terrena ao qual nós viemos realizar os teus propósitos, a tua missão, a missão que nos deixe da evolução pessoal. Hoje, tomamos consciência, Senhor, que ainda somos seres imperfeitos, carregamos em nossos ombros o egoísmo, as vaidades, a inveja, a cobiça, a intolerância. Queremos nos reajustar, Senhor, para que possamos passo a passo nos tornar pessoas melhores, mais evoluídas, queremos progredir, progredir moralmente e espiritualmente. Por isso, Senhor, neste momento, assumimos o compromisso de nos tornarmos, pouco a pouco, pessoas melhores, para, diante de Deus, sermos merecedores das bênçãos divinas. Dessa forma, Senhor, pela fé e o merecimento, pedimos que coloquem sobre nós as tuas mãos que curam, que fortalecem, que aliviam dores e enviam para nós todas as bênçãos para a cura do corpo, da alma, para o fortalecimento da nossa vida. Abençoa, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, os nossos cônjuges, companheiras ou companheiros. Abençoa nossos irmãos e nossos pais, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Senhor, abençoa a nossa fonte de renda que nos permite ter o pão de cada dia, o prato de comida, a roupa para vestir, o teto para morar. Pedimos, Senhor, neste momento, que ilumina a estrada da vida para que possamos distinguir o caminho certo do caminho errado e seguir pelo caminho que Jesus nos ensinou. Assim, Senhor, cheios de fé, pedimos que envie as bênçãos de cura e fortalecimento para todos nós aqui presentes, principalmente para os que mais sofrem, para os mais enfermos, para os que estão aqui aflitos, enfraquecidos, os que estão em tratamento de doenças dolorosas, muitos aqui em tratamento de câncer, de fibromialgia, problemas de coluna, problema nos olhos, problemas de coração, de pulmão, sofrimentos e dores, feridas, outros vivendo o sofrimento emocional, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, os problemas familiares, financeiros, conjugais, a perda de entes queridos. Seja qual for o problema, Senhor, rogamos que nos cure, nos fortaleça, nos abençoe para que sigamos juntos, fortalecidos na jornada da nossa vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Vamos seguir, então, com o nosso culto no lar. Confiantes, que Deus irá nos abençoar. Agora, convidamos todos para fazermos juntos na leitura do evangelho. A leitura do evangelho de hoje, o tema é Conhece-se a árvore pelo fruto. Fonte, o evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 1 e 3. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas saças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto, a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, coberto pelas peles de ovelha, e que por dentro são lobos repasses. Colher, conhecer o eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros, ou figo nas saças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. conhecê-lo eis pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Elevantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos profetas, Cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígio e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11 e 13. E Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 1 a 3. Bom, tem uma coisa interessante nesse texto. Quantas pessoas, né, cruzam o nosso caminho? Pessoas no trabalho, amigos, quando ele fala aqui de falsos profetas, a gente pode entender como os falsos amigos. Falsos profetas, podemos entender como os falsos colegas de trabalho. Né, pessoas que se introduzem na nossa casa com uma linguagem bonita, né, se fazendo de amigos, se fazendo de ovelhas, mas na verdade são lobos. Qual é a dica para a gente se defender das pessoas falsas? É simples. O que é que diz esse texto? Olha aqui, vou colocar o texto. Conhece-se a árvore pelo fruto. A pessoa boa, ela tem um histórico de boas ações. A pessoa ruim, ela tem um histórico de más ações. Então, você conhece a pessoa pelo seu comportamento, porque, pelo que ela anda fazendo. tem um ditado que fala assim, quando Pedro fala mal de Paulo, você conhece mais Pedro do que Paulo, porque uma pessoa boa não fala mal do outro pelas costas. Então, se o Pedro sempre chega para você falando mal do Paulo, você fica conhecendo o Pedro, não o que ele está falando de Paulo. então, às vezes, você tem um amigo ou uma amiga que gosta de fazer intriga, gosta de falar mal dos outros, aí você tem uma indicação de quem é a sua falsa amiga, não de quem é a pessoa que ela fala mal. Então, a maneira de a gente conhecer o outro é a gente analisar, não apenas o que ela fala, mas o comportamento dela. Ela é uma pessoa generosa, ela ajuda o outro, ela tem uma palavra boa, ela pratica uma caridade, ela é generosa com você, ela fala a verdade ou ela é mentirosa, ela te levanta o moral ou ela te joga no chão? Ela só faz crítica a você ou ela também faz elogios? Então, você olha, você conhece a pessoa pelo comportamento que ela já teve no passado, você conhece uma árvore pelo fruto dela. Às vezes, uma árvore pode ser linda, maravilhosa, mas se ela não produz frutos bons, então ela deve ser cortada. Então, fica a dica para a gente conhecer melhor as pessoas. Gostaram da reflexão de hoje, queridos irmãs e irmãos? Agora, nós vamos para a oração de hoje, a oração poética de hoje. deixa eu colocar aqui, oração poética de hoje, oração para evoluir na dor. Nós trocamos a ordem da oração, vocês viram que a gente fala primeiro o texto do culto do lar e agora a oração. Acompanhe conosco esta bela oração, oração para evoluir na dor. Agradeço a ti, Senhor, com o coração em prece, por cada lição, por tudo que me engrandece. Que esta oração me ajude a evoluir na dor, trazendo aprendizado, paciência e amor. Que eu possa nas dores a força encontrar, que nas experiências duras eu possa me elevar. Que eu suporte o sofrimento com fé e confiança, vendo em cada queda uma nova esperança. Que esta oração me guie nos momentos sombrios e me ensine a transformar derrotas em caminhos. para os meus propósitos alcançar e me deem coragem para desafios enfrentar. Que eu persevere nas frustrações e que não venha a fraquejar nas minhas aflições. Que a paciência seja o meu porto seguro e a serenidade ilumine o meu caminho obscuro. ensina-me Senhor a contornar os obstáculos, superar traições e momentos inóspitos. Que eu encontre a sabedoria das provações e a fortaleza interior em todas as situações. Que em cada tristeza eu encontre o alento e que em minhas decepções eu encontre o meu sustento. que a tua luz me guie para não desistir e que na dor eu aprenda a persistir. Rogo, Pai, por força e elevação que eu cresça em espírito em cada provação. Que nas dores mais profundas eu possa enxergar as lições que me ajudam a me transformar. Que esta oração seja meu apoio o meu norte nos momentos difíceis a minha maior sorte. Que eu evolua, cresça e me fortaleça encontrando em ti a paz que me aqueça. Por fim, Senhor, que eu possa sempre lembrar que mesmo na dor tua mão vai me guiar. E que ao final de cada jornada e aflição eu encontre em ti a verdadeira elevação. Assim seja mensagem Chico Xavier psicografia Ari Lima equipe Bezerra de Menezes Belíssima oração e agora convidamos vocês a assistirem esta música. Preciso de Cura Preciso de Cura me faça renascer doente no corpo doente na mente nas emoções e no espírito tão carente mas eu sei Senhor que com fé e devoção tua cura virá se eu buscar a redenção preciso de cura por dentro e por fora em ti encontro a paz que meu coração implora por fé eu me entrego aceito as lições que tua cura me alcance em todas as dimensões sei que minhas imperfeições causam tanta dor mas hoje eu me comprometo a buscar teu amor vou mudar meus caminhos renovar o meu pensar com fé doente sei que posso me curar doente no corpo doente na mente nas emoções e no espírito tão carente mas eu sei Senhor que com fé e devoção tua cura virá se eu buscar a redenção preciso de cura por dentro e por fora em ti encontro a paz que meu coração implora com fé eu me entrego aceito as lições que tua cura me alcance em todas as dimensões cada fraqueza é um passo para crescer reconheço minhas falhas desejo renascer com teu amor com teu amor posso me transformar e só assim a verdadeira cura vou alcançar preciso de cura por dentro e por fora em ti encontro a paz que meu coração implora com fé eu me entrego aceito as lições que tua cura me alcance em todas as dimensões eu reconheço o Senhor preciso mudar com tua luz posso me purificar e ao seguir o teu caminho com devoção receberei enfim a cura e a salvação linda música não é verdade? vamos seguir com nosso culto cristão no lar agora convidando todos para fazermos juntos a oração de São Francisco oração de São Francisco de Assis acompanhe conosco Senhor faze de mim um instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor e onde houver ofensas que eu leve o corrependo onde houver discórdia que eu leve a união e onde houver dúvidas eu leve a fé onde houver o erro que eu leve a verdade e onde houver o desespero que eu leve a esperança onde houver a tristeza que eu leve a alegria e onde houver trevas e onde houver trevas que eu leve a luz e onde houver o amor faze que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna amém oração de São Francisco de Assis chegamos ao final do nosso culto do lar e agora vamos fazer a fluidificação da nossa água nesse momento pedimos a todos que peguem a sua garrape de água o copo de água vamos metalizar luzes multicoloridas como dessa imagem as luzes coloridas se derramando sobre a água vamos pedir a espiritualidade que coloque a nossa predicação para o tratamento do nosso corpo e da nossa alma passamos juntos a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino e seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu Pai Nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém muito bem já fluidificamos a nossa água já podemos beber a água lembrando de guardar a garrafinha da água na geladeira e diariamente ao acordar tomar uma pequena xícara dessa água ainda em jejum e outra xícara à noite antes de dormir é a nossa medicação espiritual mais um culto no lar realizado mais um compromisso com Deus nosso Pai realizado vou colocar aqui para vocês o link do álbum canções de fé é um álbum que se propõe a acalmar o nosso coração a trazer paz a gerar a cura das nossas almas quem desejar adquirir o álbum canções de fé é só entrar nesse link avisando que esses recursos do álbum também são para ajudar a nossa equipe Bezerra de Menezes queremos agradecer a todos vocês por formarem essa corrente de oração obrigado a todos aqui presentes vamos agradecer a nossa espiritualidade obrigado doutor Bezerra de Menezes obrigado doutor Fritz obrigado Emara obrigado irmã Sheila obrigado Chico Xavier obrigado André Luiz obrigado a todos os médicos aos enfermeiros aos obreiros de Cristo que vieram nos auxiliar vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo o médico dos médicos aquele que nos ensinou o amor o perdão a enfrentar os nossos medos com coragem e sobretudo agradecer a Deus nosso Pai obrigado por mais um culto no lar esta noite mais uma tarefa cumprida e vamos encerrar o nosso culto no lar aqui deixando é mais uma canção e para todos ouvirem colocar aqui uma canção Senhor eu clamo escuta minha oração rogo teu amparo tua cura e compaixão envia teus médicos para o meu tratamento cura meu corpo alivia o meu tormento retira meus tumores cicatriza as feridas alivia as dores traz paz para minha vida mas não apenas o corpo Senhor eu te peço cura minha alma onde eu mais me desfaço cura meu corpo cura minha alma peço com fé recebo tua calma aceito tua cura Senhor com devoção em tuas mãos encontro a salvação trato a minha alma cura minhas emoções corrija meus erros purifica minhas ações Senhor restaura minha mente e coração que eu siga tua luz em plena redenção peço que tire as angústias que me perturbam que cure as feridas da alma que tanto lutam envia teu amor tua misericórdia me guia que em teu nome eu encontre harmonia cura meu corpo cura minha alma peço com fé recebo tua calma aceito tua cura Senhor com devoção em tuas mãos encontro a salvação peço que tire as angústias que me perturbam que cure as feridas da alma que tanto lutam envia teu amor tua misericórdia me guia que em teu nome que em teu nome eu encontre harmonia cura meu corpo cura minha alma peço com fé recebo tua calma recebo tua calma aceito tua cura Senhor com devoção em tuas mãos encontro a salvação recebo tua cura Senhor com devoção em tuas mãos em tuas mãos encontro a salvação recebo tua cura Senhor com gratidão na tua luz encontro a redenção cura meu corpo cura minha alma cura minha alma em ti Senhor minha vida se acalma O que é isso?